Fingida, falsa, eu o tempo todo não sentiu nada, não derramou uma lágrima pela morte do marido, correu atrás do enteado e quando ele foi preso, caçou outro na corte, sentiu sim, falta de companhia, não está acostumada a dormir sozinha, eu não me calo, eu já me calei diante daquele inspetor, por causa do meu neto, mas agora isso aí é demais, realmente, Alice, Alice, minha avó, a Esther tem feito todo o possível, para salvar a própria pele, o próprio pescoço, o próprio corpo, que é só nisso que pensa, eu não me calo mais, chega, fingi demais, guardei segredo, guardo por causa do meu neto, na frente de estrangos, mas aqui diante da minha família, fingir, continuar fingindo que eu respeito, essa cortesã, insensível, imoral, egoísta, arruinou o meu gerro, quer destruir o meu neto, para saciar a sua ambição, os seus desejos desprezíveis, chega! Minha avó, está exagerando! Ela tem razão. Por favor, Maronesa, por favor, todos precisamos da sua força, Ignacio. Antes tarde do que nunca, enfim! Chega de fingir, vamos falar claro, vamos dizer tudo, afinal estamos em família, não foi isso que disse? Então está chocada com o meu fingimento, com a minha capacidade de dissimular, não foi isso que disse? Você não sentiu, meu amor de Deus. E quem sentiu? A senhora? Porque se arrependeu de ter tramado com o Ingenio Ventura para tomar a fazenda dele? Porque o perdoou por tê-lo expulsado dessa casa como a expulsou? Eu não fui à corte atrás de... Valsa! Foi disso que me chamou? Por que, dona Idalina? Pelas cartas que falsifiquei? Pelas informações que vendi? Enganou o Inácio? Fui eu que enganei o Inácio para ele se casar com essa menininha animada? Eu não tenho nada... Nada do mesmo, calha a boca! Fui eu que fiz chantagem? Para conseguir um quarto novo? Roupas novas? Fingida eu? É, realmente, Idalina, não foi uma palavra bem escolhida, fingimento. Eu não finjo, dona Idalina. Não porque seja boa, é porque não preciso. Não dependo de favor de ninguém. Sempre fiz minha vida sozinha. Fiz. Isso mesmo. E o que a senhora tem a ver com isso? Eu nunca lhe pedi nada. Ao contrário da senhora que sempre pediu e extorquiu de todo mundo. Eu nunca bajulei, nem me rastejei para conseguir qualquer porcaria. Nem dinheiro, nem casa, nem roupa, nem boudoir. Pode ir, dona Idalina, eu já acabei. Vem, vem aqui. Água, água, água com açúcar. Você me dói de laranja. Não dou calar a boca! Desculpa, eu não sou da família, mas como advogado, foi brilhante. Eu também não sou dessa família. Pouco me importam essa mulher, essas tradições, essa vida, esses menezes, não sei o que, Ventura, Sobraz. Só o que me importa é o Inácio. Está aqui, na Gazeta. As aparências não enganam. Esse é o título. Que absurdo! E cita o seu nome? Barão do café recebe em sua casa com escrava, fazendo-se de dona de casa. Como se fosse sua esposa, mas não lhe dá alforria. Quem mais pode ser além de nós? Esse jornaleco está querendo me desmoralizar. Realmente não deve haver dois barões que colocam uma escrava não alforriada num lugar de esposa. Essa história de alforria, não sabem da missa metade e ficam falando maledicências? Como se você quisesse. Não, não faço a menor questão, sabe disso. A não ser que seja bom pra você, por causa do título, a posição que ocupa. Ah, esposa sim. Isso é meu sonho. Sua esposa. Toda sua. Só sua, Egino. Realmente se fosse, meu anjo, minha linda, a mais bela e encantadora do mundo. O que foi? Não sei, meu anjo. Calafrio. Calafrio? É, sede. Muita sede. Eu vou pedir um copo d'água e buscar um chale também. Está tão frio aqui, não? É, mas não está fazendo frio algum, Olívia. Não está sentindo porque está de paletó. Então vá. E não se esqueça de pedir a água no seu copinho, que é só seu. Melhor tomar no quarto. E fique por lá. Se essa ideia da esterda é mesmo o certo e as provas contra o Inácio perderem valor, vamos poder fugir, Olívia. Ser felizes juntos, finalmente. Viveu o nosso amor. O pesadelo está acabando, Mariano. A sorte vai virar. A nosso favor. Eu não estou aguentando mais. Eu não sei o que é pior. Se é a sua distância ou a presença dele. O fim disso tudo está perto, eu tenho certeza. Muito perto. Não está sentindo. A sede de vingança do Regino Aventura começou há muitos anos atrás. Ele era apaixonado pela minha mãe, era correspondido. Mas a família dela não permitiu essa ligação. Anos depois, o casamento com meu pai, Barão, era mais conveniente. E o Aventura acabou sendo preterido. Começou a odiar meu pai. Foi embora de Santana, enriqueceu e voltou para se vingar. Quer dizer que o casamento do Barão Sobral com a Dona Helena era de conveniência. Eles não se amavam. Meu pai sempre amou minha mãe. E minha mãe passou a amá-lo também mais tarde. Ele, inclusive, criou Abelardo como sendo seu filho, mesmo sabendo que não era. Embora nunca tenha perdoado minha mãe por tê-lo traído. Com o senhor Aventura. É, eu já conheço essa triste história. Mas tudo começou realmente quando o Aventura voltou. Usando o Vitório para comprar a Morro Alto. Só foi mostrar as caras depois. Queria comprar a Ouro Verde, aliás, tem esse objetivo até hoje. E sempre usou dos expedientes mais baixos para obrigar meu pai a vender a fazenda. Que espécie de expediente? No início ele impediu que nossas tropas com o nosso café passassem pelas terras dele. Mandou que seus jagunços matassem o Pedro, marido da Zumira. Para impedir o transporte e nos pressionar. O próprio Trajano chegou a ficar ferido numa dessas emboscadas. Ele sempre quis destruir meu pai. Nunca mediu esforços para isso. Não temos provas de tudo, mas temos certeza. Foi ele quem espalhou a praga pelos nossos cafezais. Perdemos tudo, inspetor. Tudo. Meu pai teve que se reerguer do nada. Dois anos de sacrifício. Foi obrigado a vender a casa que tinha na corte, móveis, as obras de arte. Que, aliás, quem comprou foi o Ventura. Mais uma vez, usando um terço de ferro para negociar. Foi ele quem provavelmente mandou envenenar os nossos escravos e mulas. Acusou meu pai de roubo para que ele fosse preso. E mesmo assim, se casou com a filha dele. Para impedir que o Abelardo o fizesse. Meu pai me apoiou nessa decisão. O Abelardo, na época, não sabia que eram irmãos. Além do mais, a Alice não tem culpa das ações do pai. Compreendo. Compreendo. O tiro em Abelardo, que o Ventura negou ter mandado o escravo dar, acabou confessando quando descobriu que Abelardo era seu filho. E acabou tendo o seu ódio aumentado quando foi renegado pelo próprio filho. Nunca mais nos escondermos. Dormir mais sozinho. Sonhando em estar com você. Sem me contentar com a lembrança do seu corpo, dos momentos que passamos juntos. Todo o tempo deu muito para nos amarmos sem pressa, sem esconderijos. Sem hora para terminar. Sim, Gino Ventura. Muito breve. Pouco tempo antes do meu pai ser assassinado, o Ventura montou aquela farsa para acusar meu pai de tráfico de escravos. O senhor deve se lembrar. Mas meu pai foi alertado a tempo e conseguiu escapar. E foi Ventura quem tornou público o passado de Esther. Para desmoralizar meu pai e conquistar assim a presidência da Associação Comercial dos Fazendeiros. Ventura é um homem movido pelo ódio, pela inveja, pelo despeito. Capaz de qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Até matar o inspetor. Muito bem. Por enquanto, seu depoimento está concluído. A não ser que queira falar mais alguma coisa. Só espero que a justiça seja feita. Leve-o para a cena. Leve-o para a cena. Leve-o para a cena. Leve-o para ver. Parados! Armas no chão! Armas no chão! Aqui na Morro Alto, ninguém entra sem autorização! Engano seu! Armas no chão! Armas no chão agora! Sapato! Armas no chão! Vamos embora daqui, senão fica mais aqui nem mais um minuto! Não! A senzala? Invadiram a minha senzala? O que houve com o Barão Ventura? Saiu soltando fogo pelas ventas? Posso perder uma coisa dessas? Onde você precisa? Onde você vai? Deu saber o que houve! Homem é assim! Só pensa em briga! Tanta coisa melhor pra fazer na vida! Não acha? Não sei! Não sabe? Não acredito! Tanta coisa! Sente muita dor! Se você quiser, posso ir mais devagar! Tanta vez mais rápido! Com você eu não sinto medo nem dor! Nós vamos pela estrada o mais longe possível! Depois pago, eu dispenso os homens! Chegamos pela mata, a fazenda do Ramires que é mais segura! E o gênio não nos alcança mais! Não acredito mais nada! Só que estamos juntos! Tô bem aqui! Nunca mais vamos nos separar! Nunca mais! Nunca mais! Odeio certos pensamentos que tenho! São incontroláveis! Luzena! Por mais que eu tente ser superior, eu não consigo fazer com que o meu lado espiritual se sobreponha ao carnal! Espiritual? É que sofro umas... Tentações, entende? Como se Deus estivesse me colocando à prova! Agora sim! De tentações eu entendo muito bem! Vou dizer uma coisa pra senhora! Não tem nada melhor! Euzinha, sempre fui colocada à prova bem desde novinha! Não passei em nenhuma! Foi muito bom! Como é que pode falar assim, Luzia? Ah! Vou falar como? Essas tentações são as melhores coisas da vida! A gente tem de saber aproveitar todas! Todas! Sabe de uma coisa, senhora Rita Clara? Fala, Luzia! Se Deus dê o desejo, a gente tem de aproveitar! Senão, ele fazia tudo no mundo santo! Cariço dos homens do Ventura! Se atirarem, respondam! Bala, bala! Não vai te ajudar... ... O atalho está fazendo... ...do Ramizque. Vai nos esplumir! Tem certeza! Tem absoluta! Vá! Segure os jagustes no tiro! Vamos embora! Amarados! Vocês não vão escapar! Vamos resolver esses desarmados! Ou falta coragem? Adriano! A CIDADE NO BRASIL Estão fugindo! Já com chá da medrosa! Levante-se, vamos! Levante-se! 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 Mas a senhora não se dá por satisfeita? Sempre rodopiando, feito mariposa nesse mundinho dessa sociedade por qual é bicecada? Sociedade? Quer se exibir pra quem, Doridalena? Pra pobre da Baronesa Ventura? Se rebaixa tanto pra conseguir o quê? Uma fortuna que nem vai estar viva pra gastar? Escuta aqui! Escuta aqui, senhora! Que que é? Vai me falar do sangue nobre dos Menezes de Albuquerque? Todos mortos e enterrados que se fossem vivos teriam vergonha da senhora! Já pensou no que vai deixar quando for se encontrar com isso? Um enorme alívio. Num dia em que for, ninguém vai derramar uma lágrima. Ou consegue lembrar de alguém que vai chorar pela senhora? Inácio? Abelardo? Ventura? Alice? Vão todos te esperar aliviados, Doridalena. Até que enfim. Eu não vou ficar aqui ouvindo os delírios de uma negra que só porque tem a pele clara acha que tem o direito de me falar dessa forma. Devia interná-la. Deus há de me conceder a oportunidade de lhe dar a resposta em atos. Vingança! É um prato que se come frio. Deus, Doridalena? Você esqueceu que eu a fiz devolver o dinheiro que roubou da caixa de esmorras da igreja? Acho que o seu prestígio com Deus também não é alto, não? Não, eu vou ficar aqui. Volver! Eu não vou ficar aqui. Vamos aqui. Vamos! Vendo! O que você está fazendo aqui? Eu sei que eu não devia, meu pai. Desculpe. O que estava procurando, Alice? Não ouse mentir para mim. Vai dizer? Vai inventar alguma desculpa? Eu... Eu estava procurando a carta de euforia da Olivia. A carta de euforia? Eu sei que o senhor a escreveu e não foi registrada. Por favor, meu pai, me diga a verdade. Foi? Não. Como eu imaginei. Tinha esperanças de tentar convencer o senhor a registrar a carta, meu pai. A libertar a Olivia por causa da minha mãe. E para falar comigo, precisava ter a carta em suas mãos, Alice. Confesso que eu pretendia fazer bem pior, meu pai. Pretendi entregar o documento à minha mãe para que ela própria lhe fizesse o pedido. Eu tenho tanta pena da minha mãe, meu pai. Eu sei que, no fundo, o senhor também gosta dela, como eu sei também que o senhor deseja escravo há muito tempo. E a mãe também sabe, apenas não toca no assunto. Deve sofrer muito com tudo isso. Eu achei que não iria negar um pedido dela. Ela é a prova de que ela precisa, meu pai. A prova de que o senhor não se interessa mais pela Olivia. Você não devia se intrometer dos meus assuntos com sua mãe. São meus pais! Eu os amo! E eu não me sinto intrometida. Sinto-me apenas uma filha preocupada com a felicidade da mãe. Será que isso é pecado? Por favor, meu pai, dê a alforria a Olivia. A presença dessa escrava na casa só vai lhe trazer mais problemas. Assim poderá ter sua mulher de volta. A não ser que o senhor não queira. Claro que eu quero ter Bárbara de volta, mas... A alforriar Olivia! Paguei caríssimo por ela, uma escrava muito valiosa. Porque a deseja. Não! Eu juro que não. Talvez nos primeiros tempos, sim. É constrangedor falar sobre isso com minha filha. Mais constrangedor ainda é a situação da minha mãe nesta casa. Eu lhe garanto, Alice. Eu não quero dar uma carta de alforria para Olivia, porque não merece! Como não merece ser dama de companhia de sua mãe! É mentirosa, é sonsa! Olha pra mim, minha filha. Juro, acredite no seu pai. Eu odeio Olivia! Não ia dar a ela a felicidade da liberdade. Não pense nela, meu pai. Pense no seu casamento, na mamãe, por favor. Eu vou pensar, minha filha. Eu vou considerar. Vou considerar porque você está me pedindo. E também por Bárbara. Oh, Alice. Minha filha. Eu compreendo muito bem as suas razões. E até agradeço você ter sido sincera comigo. Oh, minha filha. Agora eu preciso ir. Eu prometi ao presidente da associação de Iguaporé mostrar o nosso cafezal pra ele. Mostrar como nossas técnicas de plantio estão desenvolvidas. Minha filha, seu pai está se tornando um homem muito importante. Estou em pânico, Guiomar. Você e o Trajano são as únicas pessoas a quem eu posso recorrer. Os únicos que sabem que Alice e o Abelado não são irmãos. Eu não consigo mais dormir, Guiomar. Sonho com essa mulher a noite inteira. Eu já falei com o Trajano. Mas só me resta você, amiga. Tente organizar as ideias, Juliana. Falar com calma. Bebe, eu estou ficando tonta. Realmente, você está no mato sem cachorro. Eu dormi essa noite na Ouro Verde. Dormi não, porque não consegui pregar os olhos. Viu o Inácio sair do quarto da estéreo escondido. Eles dormiram juntos, Guiomar. Mas alguma alegria que eles dois merecem ter. O Inácio vai conseguir provar sua inocência, se Deus quiser. Aí ele vai largar da Alice para ficar com a Estéreo. Nada mais justo. Não, a Alice vai ficar sozinha, livre do próprio Abelardo. Ele não pode saber que não é irmão dela. Por favor, me ajude. O que eu faço, Guiomar? Bebe, bebe água. Bebe. Bebe. Não, não. É, é. Não. Não, não.